Beat do Will Tocou, explodiu Freestyle pra faixa rosa Ela tava mais ou menos assim De pateque cravejado Pulso congelado AK de gang cromado PM no meu faro Ela joga o rabo Noia morre pelo faro Estrava no pente Me negamei no sorriso Preta do rabão Com cabelo indecisão Já vendeu um monte Agora virou madame Já deixou careca Um monte de falsos animais Ela é rataria O terror das invejosas Aspa te odeia Porque ela é faixa rosa Cara de bolada Nunca força simpatia Dois retal na cara Pra quem vim falar gracinha Não liga pra nada Curtiu baila Vera Mina eu já te olhei Deu maior gostão de quem me dera Melissa no pé E com uma glock na cintura Usando o belly Sempre mantendo a postura Já fiz a missão Chamei ela pra dar um dos Quantas ela deu Só fica entre nós dois Derrubamos o águia Vou comemorar depois Vários presentes pra ela Com grana de caixados Tipatec cravejado Pulso congelado AK de gang cromado PM no meu faro Ela joga o rabo Nóia morre pelo faro Tipatec cravejado Pulso congelado AK de gang cromado PM no meu faro Ela joga o rabo Nóia morre pelo faro Ai Will, como é que pode? Todo beat teu explode Tchau, 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 tchau Obrigado.